Centenária e pioneira, a UFPR foi a primeira instituição de ensino a ter o status de universidade no país. Agora completando 106 anos, a universidade continua inovando e se mostrando na vanguarda da produção científica do país, com menções em ranques internacionais de ensino e pesquisa. Mas não são poucos os desafios para que a UFPR se mantenha com qualidade e progredindo. Eu acho que ela tem que se manter democrática, se manter gratuita, se manter pública. Não é trivial dizer isso porque isso é um pouco a linfa vital que faz a força da nossa universidade. A universidade precisa crescer, a universidade precisa cavar mais fundo, precisa se comunicar melhor, precisa fazer a sua parte também e se aproximar mais da sociedade. Eu acho que se a universidade continuar avançando, como tem avançado nesses grandes objetivos, a gente vence mais um ano com muita alegria e com muito sucesso. Durante o evento, foi lançado o selo comemorativo do aniversário da universidade. O representante dos Correios, Paulo Santiago da Silva, participou da solenidade e em conjunto com o reitor, assinou a peça filatélica, oficializando o lançamento do selo. As palavras eternizadas no selo, e que são o lema da universidade, simbolizam muito bem o ano da UFPR. A verdade é que este ano, apesar de todas as dificuldades, foi um ano de muitas vitórias. Finalizar grandes obras, como seriam da FINEP, os dois condomínios, o condomínio 1, que é o OMA, e o núcleo de modelagem científica, o CEDIM, que é de materiais, e depois a central analítica, em agrárias. Temos obras como a genômica, o prédio da química, que estava parado há muito tempo, assim também como a parte da educação física, a piscina, e outras grandes melhorias que precisava a nossa instituição. O palco do Teatro da Reitoria estava cheio com os conselheiros, diretores setoriais, a atual reitoria e os ex-reitores. As autoridades dividiram o palco com as apresentações da Companhia de Dança Tessena, o coro da UFPR e a banda Cidrais, que representaram com sensibilidade a produção artística da universidade. Ao todo foram 11 homenagens para personalidades que se destacaram na UFPR. Apesar das adversidades, no fomento à pesquisa no Brasil, a UFPR cresceu e fechou o ano com um saldo positivo. A manutenção das bolsas de auxílio permanência aos alunos, né? Porque mais importante até que o acesso é a condição de permanecer numa universidade. E num período de cortes, de verba, de uma crise tão grande, a UFPR não cortou bolsas de auxílio permanência dos alunos. E em segundo momento, esse ano foi muito conturbado, teve um período aí de ataque à liberdade de expressão, principalmente às universidades públicas. E a universidade se posicionou de uma maneira bem clara a favor da liberdade de expressão. Os 106 anos da universidade são marcados por conquistas e há muito que se comemorar. A universidade, ela tem uma história elitista, uma história que abarcava as populações com uma renda maior, né? Com segmentos sociais mais altos. E a partir de um determinado momento de políticas públicas para aumentar a população universitária, para abarcar essas populações, as minorias sociais e as populações mais pobres, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela nasce nesse momento. Então, esse ano nós estamos de aniversário, 10 anos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Uma universidade com mais de um século de história precisa ser celebrada. A UFPR é simbólica e tem uma representatividade especial para cada um que participa dela. Eu não seria o que sou sem a universidade, né? Isso é alguma coisa que... e não é pelo fato de hoje eu ocupar a Reitoria, é pelo fato, enfim, da universidade ter viabilizado eu me transformar na pessoa que eu me transformei. E tanto do ponto de vista da minha formação cidadã, da minha formação intelectual, eu devo tudo a esse lugar. Aqui hoje é minha profissão, aqui hoje é minha vida. Eu dediquei e dedico a minha vida, as minhas melhores energias a essa universidade. Ela simboliza produção de conhecimento, conhecimento referenciado socialmente. Para mim é o único caminho para o humanismo e para o futuro. Eu escolhi um curso de licenciatura, eu sou apaixonado pela educação, faço licenciatura em música e a Universidade Federal do Paraná é a consolidação desse meu sonho e também é o passaporte para o futuro, é o caminho, é o único caminho possível para uma universidade, para uma sociedade melhor. Para mim tem um significado muito grande, até essa universidade que me acolheu, que por minhas raízes, que eu venho da Argentina, estar aqui, e com muita, eu trabalho com muito afinco, com muita garra, com muita coragem, porque eu quero que esta universidade continue sendo uma das melhores universidades do país. Para mim ela significa tudo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto